Oi gente, mais um vídeo aqui no canal, e no vídeo de hoje eu vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer muito aqui no canal, que é um reaction. Sim, eu vou fazer um reaction porque, gente, porque meu grupo favorito está voltando depois de quase 3 anos, voltando do exército, tipo, é o primeiro comeback. Então, assim, meu coração está, entendeu? Eu estou quase morrendo. Gente, eu mal posso esperar. Eu assisti ao teaser e eu já quase faleci. Então eu pensei, tenho que fazer um reaction pra esse MV, gente, pelo amor de Deus. Bom, se vocês já leram o título aqui, vocês já sabem de quem eu tô falando, que é do SHINee. Yes, SHINee is back, finalmente. Gente, como é difícil esperar, sabe? Tipo, é difícil. Não vou mentir pra vocês. E eu já tô, assim, sofrendo antecipadamente pelo BTS, porque quando chegar o momento, vai ser triste também, que é o meu segundo grupo favorito. Mas, enfim, deixa eu curtir meu momento, né? Tipo, eu tô feliz que o SHINee finalmente está de volta, estão juntinhos. Ai, é tão lindo ver todos eles juntos, assim, tipo, meu coração fica quentinho. Enfim, agora faltam apenas 5 minutos para o MV ser liberado, o álbum ser liberado. E eles estão fazendo uma live, eu tô aqui assistindo a live deles também. Mas, enfim, resolvi compartilhar esse momento com vocês, porque eu pensei, vai ser icônico, gente, vai ser icônico. Porque o SHINee não traz nada a mais do que coisas icônicas, entendeu? Tipo, eu resolvi gravar justamente por isso. Por quê? Porque já faz muito tempo que eles não têm comeback, né? Estão voltando do exército, então é um momento, assim, especial para nós que somos shawls. E também porque o SHINee, assim, gente, eles sempre me surpreendem, sabe? Eles sempre estão à frente do tempo deles. Pelo menos eu sinto isso. Desculpa o meu coração shawls, mas eu sempre tenho que falar, gente, eles fazem o que ninguém faz. Eles estão à frente, então eu sempre fico, assim, ansiosa para saber o que eles vão trazer de frente dessa vez, né? Tanto em questão de sonoridade, de visual, enfim, de coreografia, de tudo. E eu tenho certeza que vai ser muito icônico esse comeback. Então, assim, eu não tô aqui morrendo. Eu já tô morrendo, eu já quase morri no teaser. Enfim, gente, vai sair daqui a pouco e eu vou fazer esse reaction para vocês. Bom, gente, já estou aqui preparada. Falta um minuto, tô aqui dando F5, porque a Sam não fez nenhum evento, né? Tipo, para liberar. Mas tô aqui, meu Deus. F5, F5, 6 horas, vai. Cadê? Vai, gente. É Sam, cadê esse MV, é Sam? Pelo amor de Deus. Ok, gente, entrou. Vamos lá. Ai, meu Deus, meu coração. Ok, vamos. A cena do teaser, me enrou. Gente, eu quase morri quando eu vi essa cena. O Neo. São cenas do teaser. Eu já tô ormando. Eu já tô ormando. Meu Deus, meu bias é perfeito, gente. Gente, eu me enrou de cabelo vermelho. Eu já tô ormando. Gente, olha essa coreografia. Gente, olha essa coreografia. Meu Deus. Meu Deus, o que que tá acontecendo? Olha o rap do Minho. Olha o rap do Minho. Meu Deus! Gente, eu me enrolo. Onde estão os ETs? Estou esperando os ETs. Gente, essa coreografia está perfeita. Nossa, eu amei essa parte da música. Que lindo! A música gruda na cabeça, gente. Eu já estou aqui cantando. Que? Já acabou? Não, gente! Continua mais, pelo amor de Deus! Meu Deus! Meu Deus! Gente, que perfeição! Eu não consigo... Eu estou sem palavras. Deixa eu dar meu like, pelo amor de Deus. Eu quero dar um milhão de likes. Shiny! Shiny, o que é isso? Shiny! Gente! Peraí, eu estou gritando, né? Ai, eu estou com fone. Eu estou gritando. Meu Deus! Eu estou sem palavras. Eu não sei o que dizer. Meu Deus do céu, isso foi perfeito demais. Gente, a coreografia é perfeita. Nossa, o rap dominou. Eu amei. As partes em inglês do Ki. Gente, o Ki arrasou... Nossa, o Ki. O Ki está perfeito. O Ki está perfeito. Meu Deus do meu. Ultimate da vida. Perfeito. Perfeito. Ele está lindo. Ele está perfeito. Todos eles estão perfeitos. Eu não sei o que dizer. O visual. Eu fiquei esperando os ETs, gente. Eu achei que ia ter um plot twist aí. Os ETs iam vir, iam abduzir, sei lá, né? O fake reality. Eu estava esperando ali o conceito das capas dos álbuns. Mas... Eu... Amém. Eu preciso analisar. Preciso assistir mais um milhão de vezes. Mas assim... Gente, deixa eu assistir mais uma vez. E aí eu volto aqui com uma opinião mais coesa. Porque assim... Não estou falando nada com nada. Ok. Voltei, voltei. Agora eu prestei mais atenção. Ai, gente. É porque eu estava olhando só para eles, tá? Ok, entendi. Eles estão no mundo pós-apocalíptico. Depois da invasão dos aliens. É tipo isso. Eu acho. E no final eles realmente estão dançando, tipo assim, no meio do universo. Eles foram, sei lá, meio que abduzidos. Tipo, eu não tinha visto isso na primeira vez. Eu estava tão hipnotizada por eles. Gente, apenas a frase, entendeu, do MV. I don't want you back. Don't call me. Eu amei. Eu amei. Eu amei. Essa frase do que eu amei. Gente... Meu Deus. Tudo perfeito, sabe? O MV está perfeito. A coreografia está perfeita. Os figurinos estão incríveis. Estão incríveis. Eu amei os figurinos demais. Dando esse aspecto mesmo de mundo pós-apocalíptico, sabe? Umas roupas assim meio diferentonas. Tipo, eu amei. A coreografia perfeita. É a coreografia, tipo, shiny. Sabe aquela coreografia shiny? Essa coreografia é muito shiny. Meu Deus. Eu amei demais. Eu vou assistir um milhão de vezes. Tipo, nossa. Eles não me decepcionam nunca. Shiny, pelo amor de Deus. Como que pode um negócio desse? Olha, eu estava esperando muita coisa. Mas foi muito, 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 muito além do que eu imaginei. Tipo... Desculpa. Quem ainda vai fazer comeback esse ano? Mas foi o comeback do ano. Gente, olha. Agora eu preciso comprar esse álbum. Eu estou indo ali. Dá licença que eu vou comprar esse álbum agora. Quer dizer, eu preciso escutar esse álbum que ele acabou de sair. Gente, eu preciso escutar esse álbum. Então eu vou terminar esse vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo diferente. Que eu não costumo fazer muito aqui no canal. Que é reaction. Diga aqui nos comentários o que vocês acharam do MV do Shiny. Se você não assistiu, pelo amor de Deus. Vai lá assistir agora. O que você está fazendo na sua vida? Vai assistir. Entendeu? Vai apoiar o Shiny. Vai ser fã do Shiny, pelo amor de Deus. Voltando. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like. Se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho para não perder nada do que eu postar aqui. Porque aí vai chegar uma notificação para você. Tem muitos vídeos de Coreia. Muitos vlogs. Então, se inscreva aqui no canal. Vão ter muitas surpresas pelos próximos dias. Fiquem ligados. É isso, gente. Beijos. Deixa eu ir lá escutar esse álbum perfeito. Tchau. Tchau.